Gente Carioca! Cinelândia, madrugada do Rio de Janeiro, um ponte bem carioca. Pois é, combinando com gente carioca. E vamos encontrar aqui um movimento para reerguer esse Rio de Janeiro. Será que vamos conseguir? Vamos conhecer quem dirige isso, quem preside isso e o povo que veio. Aqui diretamente do Amarelinho, que é um ponto popular do Rio de Janeiro. E aí, Roque? E aí? Vamos levantar esse Rio de Janeiro? Mas é agora, só se for agora. O que tinha que melhorar com esse Rio de Janeiro? Tinha que trocar alguém? Tinha que conservar alguém? Eu acho que a gente tem que conservar, primeiro de tudo, a música popular brasileira. E acho também que a gente precisa ter orgulho do Rio. Começamos a criticar muito e elogiar menos. A gente tem que elogiar mais, tem que vestir mais a camisa do Rio. Você acha isso? Sem política, nada de política. A gente tem que elogiar o Rio de Janeiro. Sem partido, sem nada. É o Rio por ser Rio. E aí sim, desculpe São Paulo, desculpe os outros estados. Nós somos os primeiros no carnaval. E isso, ninguém tomando a gente. Mesmo que você queira tomar, você nunca terá essa história. Porque o Rio é sambódromo, o Rio é carnaval, o Rio é Noel, o Rio é Chico, o Rio é muito mais. O Rio é música, o Rio é o artista, o Rio é man, o Rio é resque, o Rio é muita coisa. Anny Santos, aqui na Cinelândia também hoje, o que é que houve? Você está apoiando o levantar o Rio de Janeiro? Claro, gente. Estou prestigiando esse bloco maravilhoso. É uma honra para mim estar aqui fazendo parte. E desejo bom carnaval a todos. Samba no pé! É difícil desfilar em cima de um pé, perna de pau? Mais fácil do que parece. É, só treinar um pouco, um pouco bastante, na verdade. É, já falaram tudo, é só treinar. Fora disso, vocês andam na rua com isso? Sim. São de circo, não? Não. Mas acrobacia, não? Eu já fiz acrobacia, alguns anos. Já fiz também, agora eu estou parada. E como é que arranja o namorado tão alto? É fácil. A gente abaixa. Já não tem homem, então o alto não tem mais. Para tudo se dá um jeito. Obrigado. Bethânia, essa cantora maravilhosa, encontrei a Bethânia aqui. É uma honra. Vamos levantar o Rio ou não vamos? Claro que vamos levantar. Rio de Janeiro é a capital, é o bolo da cereja, como o Jordi fala. E o movimento próximo ao erguimento do Rio de Janeiro, mais uma vez, mais um ano aqui na Sinelândia, mostrando que nós somos um grupo unido e que nós estamos querendo levantar a imagem do Rio de Janeiro. Apoiando a volta do protógeno Esqueróis. É isso, gente. Boa noite. Tem uma figura aqui, deixa eu ver, mas estamos descartando, gente. Você. Vamos levantar esse Rio como? Vamos. Vamos levantar esse Rio de Janeiro. Solidariedade, trabalho e amor. Só isso que basta. Samba no pé ou não? Também, né? Suficiente para tudo isso. Tem que sambar bastante e trabalhar e sermos felizes para levantar o Rio. O Rio tem cura? Com certeza. Com certeza. Educando as pessoas. Eu acho que a educação vem de berço. E se nós fizermos o nosso trabalho educando nossos filhos, o Rio tem cura, com certeza. O que você sugeriria? Mais amor, mais carinho. Que os pais dessem aos seus filhos mais atenção. O que está faltando é isso, mais atenção, mais educação. Em relação ao governo, eu não quero falar muita coisa, não. Eu quero falar mais em relação à família mesmo. Se a família, hoje em dia, olhar mais para dentro de si, mais para dentro da sua casa, mais para dentro do seu lar, para os seus filhos, nós vamos ter um futuro maravilhoso. Eu, querido, você que preside esse movimento, o Rio tem condição de ser reerguido? Fernando Resch, meu amigo de Leto, o Rio não precisa ser reerguido, porque o Rio nunca caiu. O sorriguimento é na mente das pessoas loucas. Nós outros que somos carioquíssimos de nascença, de coração e mente, a gente nunca deixou o Rio cair. Você é o Fernando Resch, do Rio de Janeiro, Daniel Chinix, do Rio de Janeiro, Jordi, do Rio de Janeiro, Betânia Cantona, do Rio de Janeiro, Nilo Jerônimo, do Rio de Janeiro, Fábio Souza, do Jornal Agista, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro somos nós. Sorte não existe. Existe o exercício diário do trabalho e o exercício diário do bom sentimento, Daniel Chinix. Que o Daniel tem, que você tem, que eu tenho. Somos uma irmandade de amigos, de bem-querência. O movimento Pró-Sorrigimento do Rio de Janeiro nada mais é do que uma ode de amor à cidade do Rio de Janeiro e uma ode de amor entre os amigos. E no bojo desse movimento tem uma bolsa de negócio, nos quais todos se interligam e se contratam entre si para tentar desaguar na economia carioca. Então nós estamos no caminho certo. Já está reverberando nos sete costados do Rio de Janeiro, que está no Brasil. Resch, você é um grande. Resch, eu te amo. Obrigado, obrigado. Viva o Rio de Janeiro! Tem um jornal aqui. Opa! Esse é o nosso amigo do jornal, que abrange outra parte do Rio de Janeiro. Exato. Qual é o bairro? É a área de Irajá e Leopoldina. Como é que está o regueço do Rio de Janeiro lá? Como é que funciona isso? Olha... Funcionaria, né? É um trabalho muito difícil, mas acho que parte de cada ser humano, de cada indivíduo, como carioca, como suburbano, como morador da zona sul, da zona norte, nós precisamos acreditar em nós. A mudança começa aqui dentro e tudo fora começa a se reerguer, né? Com um ato solidário, com um ato amigo, com um ato de respeitoso com as pessoas. E aí sim o Rio começa a se reerguer. Cada um de nós temos que dar o melhor, mostrar o que a gente tem de bom. Porque os defeitos, todo mundo já gosta de apontar o dedo na gente. Então nós temos que fazer o melhor para as pessoas e que tudo de melhor vai retornar para nós mesmos. Obrigado pela sua presença e viva Irajá, né? Viva! Viva todo o Rio de Janeiro! Queria Tagarbo, quem diria, acabou no Irajá. Exato aí. Cátia Flávia, Godilva de Irajá, escondida aqui em Copa. Pois é, estamos aqui diretamente no Amarelinho, nesse movimento solidário ao Rio de Janeiro. Nosso querido Anísio Jordi, que chefei esse movimento. E gente, Carioca, esteve aqui presente. Começando já o Carnaval amanhã, mas nós estamos aqui em primeira mão e sempre os únicos. Gente, Carioca, salve no pé para a gente ver uma dança do ventre. E estamos no Carnaval Carioca, bem na Sinelândia. E esse bloco promete, realmente, andamos um pouquinho com eles, vimos a animação e o propósito de melhorar o nosso querido Rio de Janeiro. que está no nosso coração. Vamos tentar, vamos conseguir!